Sou Slime, meu mano, 3S Não haja como se não conhecesse, pois todos eles conhecem Não adianta falar merda na net Necklace Ey, G Stylish caro, bro, mantém o contato com o Slime que ele tá no talco Eu não quero papo, só paga meu guapo O resto tu já tá ligado, Slimes no palco Em menos de um dia, firmei mais que um deputado O teu flow é fraco, bro, procura fazer um Senai no trap tá errado Tô pulando bloco pra ver o descaso Forma no cash, caindo ratos Só não entendo, a mina enche o saco Eu tô com meu Slime, eu priorizo o fato Só pula na bala, babe Cadê os teus manos? Todos eles tão na B Eu te avisei, né, dawg? Primeira oportunidade, eles vão te fuder Ninguém resolve é Slime, né? Hoje todo mundo fala que nós é a mais O tempo atrás, né? Uns manos pularam do barco, mas tanto faz Hoje a 3S continua lucrando Hoje os manos querem voltar pro bando Hoje eu não vou passar pano Hoje a cru tá em outro plano Slime é tipo máfia Droga não fale da japonesa É do tipo italiana Ela quer sobremesa Dia inteiro e golem do grana Dão to aqui no MDs Dão to aqui pra nós meter Eu sei que você quer fuder Avistei o otário Mandando mensagem Pedindo desculpa Ai, coitado desse cara Acho que você vai ficar na cusa Pra mim tu não tem postura de homem Pra mim você tem postura de puta Quero essa grana pra ontem Que hoje mais tarde eu vou passar lá em Cuba Final de ano tá aí, caralho Acho que vou levar só dos branquinhos comigo Não to falando daquela merda To falando da loira que vai fuder comigo Comigo Que vai fuder comigo Comigo Que é a Slam que chega na party Contando as notas Eu cano no body E que dessa droga Eu nunca dou um timer Batendo nas rodias São nível hot Mas sempre tense Eu só saio tarde Ganhando muito mais que um deputado E até mais que estelhando atalhas Para você parar com esse Isso é muito fraco Se trovar Slam Se a gente é buraco Onde eu chego Eu fico no topo Tonelada de joia no meu pescoço Não brinca com meu dedo é muito nervoso Tenho a cara de santo Mas não sou bom moço Que elas Sabe que eu sou de gang Se fica na reta Cê mata uma pente E já é a mascara Já que Johnny Deng Procês é quadrado E mais alto é meu friend Meu advogado me buscando de voo Priorizo fatos Essa é droga de som Ela joga, ela joga, ela joga de novo Essa droga tá batendo Batendo de novo Eu jogo, eu jogo, eu jogo de novo A situação tá quente Nela que eu me voo E é que mais mano Sempre vão tá no tour E cê sabe que eu não Coloco um like Stylish caro, bro Mantenho contato com o slime Que ele tá no talco Eu não quero papo Não Só paga meu guapo O resto tu já tá ligado Slimes no palco Jow Em menos de um dia Farmemma é que um deputado O teu flow é fraco, bro Procura fazer um Senai No trap tá errado AG ON GAY